olá pessoal do meu canal seja muito bem vindo estou aqui em chaves com esse menino bonito aqui que é meu filho aqui ó ele tá aqui comigo acompanhando hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês pessoal falando muito sobre sobre essa área de restauração aqui em portugal também eu vou contar minha experiência tá vou contar pra vocês o que é que eu acho dessa área quais são os pontos positivos dessa área quais são os pontos negativos tá um detalhe pessoal a gente vai falar tudo sobre carga horária sobre como é o trabalho seu trabalho é puxado seu trabalho é pesado vai participar desse vídeo também a minha esposa também que trabalha na área de restauração aqui em portugal também então esse vídeo é muito importante pra você que pretende vir aqui pra portugal você que vem aqui a trabalho também você que vem que vem aqui em portugal pra passear tudo sobre essa área de restauração a gente vai contar tudo nesse vídeo tá bom já se inscreve no canal já deixa seu like aí já comenta já chama um amigo passado na sala para assistir o nosso vídeo tá bom após a vinheta nós vamos para o nosso vídeo até já e aí Olá pessoal, pronto? É isso pessoal, hoje eu vou sentar aqui, nós estamos aqui hoje para falar com vocês a respeito pessoal, justamente disso, esse papo reto que eu quero ter com vocês aqui tá bem? Eu vou posicionar o telemóvel aqui para ficar melhor, tomara que o áudio dê certo aí, tá bem? Depois vocês comentarem como fica o áudio aí, eu vou posicionar ele aqui e esse vídeo eu prometo para vocês que não vai ser muito longo, vai ser um vídeo curto, tá bem? Então pessoal, é isso, esse papo reto que eu quero ter com vocês hoje, justamente sobre restauração, tá? Porque assim, eu vou contar a minha experiência, depois a minha esposa vai contar a experiência dela. A minha experiência pessoal, trabalhando na restauração aqui, eu vejo, é puxado, é puxado sim, aqui você trabalha muito, entende? Aqui não é igual no Brasil, no Brasil você trabalha 8 horas, tá? Você trabalha 8 horas, às vezes você trabalha 8 horas e meia, às vezes você trabalha 9 horas. Aqui você trabalha muitas horas, entendeu? Aqui pessoal, eu não vou divulgar aqui o meu ordenado que eu ganho, mas eu ganho uma faixa acima, acima do mínimo, entendeu? A faixa que eu ganho é acima do mínimo. Então, para eu ganhar esse ordenado aí pessoal, eu trabalho muito. Eu pego o serviço pessoal, 9 da manhã eu largo 1 e meia da madrugada, todo dia, sendo que com exceção do sábado e do domingo, porque eu não trabalho nem sábado e domingo, eu só trabalho 1 sábado no mês. Então, vocês que estão aí do outro lado, vocês que pretendem vir aqui para Portugal para trabalhar na área de restauração, é puxado, é puxado, é. E outra coisa que eu quero dizer também para vocês que estão aí. Pessoal, aqui o cozinheiro faz tudo. Aqui o cozinheiro limpa chão, aqui o cozinheiro descarrega carro de compra que chega, o cozinheiro descarrega. Aqui o cozinheiro lava panela, aqui o cozinheiro faz tudo. Tudo que precisar o cozinheiro faz. Aqui, outra coisa também pessoal, aqui o chefe de cozinha aqui é o dono do restaurante que é o chefe, entendeu? Não é como no Brasil, que você tem o chefe, tem o subchefe, entendeu? Dificilmente a gente vê o dono do restaurante, ou seja, às vezes o restaurante até a gente vê, não vê o dono do hotel. Às vezes eu trabalho num hotel, por exemplo, como eu trabalhei no Brasil, no Pestana. Eu trabalhei em outros hotéis aí no Brasil, Bela Nápoles. Entendeu? Trabalhei em vários outros lugares e o chefe é o dono do estabelecimento, que é igual aqui. Aí no Brasil, às vezes você nem conhece o dono do estabelecimento, entendeu? Você conhece o chefe de cozinha. Então, muda-se isso aqui em Portugal. Aqui em Portugal, o chefe de cozinha é o dono do estabelecimento, entendeu? E outra, o dono do estabelecimento aqui, ele descarrega carro, ele limpa a chão, ele faz tudo. Então, por que que a gente que trabalha não vai fazer? Você tá entendendo, pessoal? Então, venha preparado para trabalhar muitas horas, entendeu? Muitas horas. Agora, o lado positivo é que você, aqui em Portugal, você vai morar bem, você vai vestir bem, você vai comer bem, você vai andar bem. Aqui é um local seguro. Aqui você pode andar com o seu telefone, seu telemóvel, que a gente chama aqui de telemóvel, é mais celular aí no Brasil. Você pode andar com o seu celular tranquilo. Se você estiver na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, qualquer outro lugar, e eu não sei como é nesses outros lugares, se a pessoa pode andar, se o país é seguro, se não é. Eu sei que aqui em Portugal, é seguro aqui em Portugal. Você pode andar com o seu telemóvel na mão tranquilo, pessoal. Então, tem muitas vantagens de você morar aqui em Portugal, tem muitas vantagens de você estar em Portugal, tem muita vantagem de você trabalhar em Portugal, tem muita vantagem. Agora, se trabalha muito. Eu quero me resumir só à área da restauração, tá? Porque eu já tenho outros vídeos no canal falando de outra área que eu trabalhei aqui em Portugal. Então, restauração, pessoal, trabalha muito. Venham preparado. E outra, venha preparado para o idioma, porque o idioma, apesar de falar português, mas é um pouco diferente. Às vezes fala palavras que você não consegue entender. Então, venha com paciência o suficiente. Venha com paciência para você lidar com o idioma daqui, o idioma como os portugueses se tratam, como os portugueses se falam, as manias, os hábitos, os jeitos. Venha preparado para isso, porque se você não estiver preparado, na primeira palavra que a pessoa disser para você, você vai achar que está te ofendendo, você vai ficar triste e já vai querer sair daquele trabalho. Então, venham preparado. Eu vou deixar com a palavra aqui agora, minha esposa, para ela falar um pouco do trabalho dela, que ela trabalha em outro restaurante. Eu trabalho na cantina e ela é no restaurante, para ela falar um pouco. Tá bom? Pode falar. O que eu trabalho é... O restaurante que eu trabalho é uma italiana cadada com português. E aí lá também é o salário... Eu sou o salário mínimo. Mas eu faço tudo. Tiro mesa, eu faço comida, eu só estou fixa. Eu faço tudo por uma pessoa, por uma pessoa faz, num restaurante. Mas é bom. É bom lá. Se a pessoa ganhar o coração do português, da pessoa portuguesa, você fica lá para sempre. E os meus patrões são muito bons. E está dando certo, graças a Deus. E é isso. Mas eu faço tudo também. É igual a ele. Eu faço tudo. Eu saio dez horas, fico até quatro, três ou quatro horas. E tem um intervalozinho, que eu venho em casa. Agora eu vim em casa. Depois volto de novo para a noite. Aí eu pego seis e meia e largo dez. Ou às vezes um ou uma da manhã. É isso. É corrido. Mas é bom. Tá bom. É isso, pessoal. Eu senti muita vontade de fazer esse papo reto aqui com vocês. Um papo super reto. Pessoal, a gente não está acrescentando nada, nem diminuindo nada. A gente está falando justamente o nosso dia a dia. Que a nossa intenção do nosso canal é essa. É contar nosso dia a dia, nossas experiências aqui em Portugal. A gente não trabalha com assessoria, nem nada disso. Nosso objetivo aqui é só contar nossas experiências para você. Para tentar ajudar vocês que estão aí do outro lado, que pretendem vir a Portugal. Outra dica que eu te dou. Prepare documentação. Venha com visto de trabalho. Tem vários vistos que estão sendo oferecidos por Portugal. Procure informação. Tire os seus vistos adequados para a sua vinda aqui em Portugal. Se você vem turistar, vem com os documentos tudo. Tá bom? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Eu queria de coração mesmo compartilhar isso com vocês. Porque nosso dia a dia é uma labuta. É uma labuta? É. Entendeu? Agora, o resultado é muito bom. Tá? Quando você pega seu salário, você vê que aqui tem um poder de compra muito grande. Apesar que, para quem veio há quatro anos atrás, o poder de compra é ainda melhor. Ainda porque o euro estava mais alto ainda. O euro era melhor. As coisas eram bem mais baratas. E, mesmo assim, ainda continua sendo vantagem. Ainda continua sendo vantagem. Porque você tem condições de você fazer muitas coisas. Entendeu? Mesmo ganhando um ordenado mínimo. Entendeu? Eu trabalhando, ela trabalhando, nós dois ganhando um ordenado mínimo, a gente consegue fazer muita coisa. Porque, talvez, eu ganhando um ordenado mínimo no Brasil, eu não ia conseguir. Nem com dois ordenados mínimos aí no Brasil, eu não ia conseguir fazer o que eu faço aqui. Tá bem? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Quer falar mais alguma coisa, filha? Então, é isso. Obrigado por você estar aqui no nosso canal. Se inscreve, pessoal. E dá uma força para o nosso canal. É para a gente atingir mil inscritos. Tá bom? Dá uma força mesmo. Compartilha com as pessoas aí. Qualquer dúvida que você estiver aí do outro lado, deixa nos comentários. Tá bom? Deixa nos comentários aí. Que a gente, à medida do possível, a gente responde a cada comentário que tiver aí, a gente vai responder. Ah! E eu só tenho dois meses. Já vou ter férias. Semana que vem. É porque o estilo de férias daqui de Portugal, todo mês ele paga uma parte das férias. Entendeu? Aí, quando você tem seis meses, você já tem direito a tirar 15 dias de férias. Só que, no caso dela, os patrões vão fechar agora para tirar férias e aí ela vai tirar férias também por conta disso. Tá bem? Então, é isso. Mas é muito bacana. Eu gosto muito de morar aqui em Portugal. País incrível, país bacana. Muito seguro, muito bonito, muito limpo. As ruas tudo limpas. É muito bacana, pessoal. Então, esse foi o vídeo, viu? Muito obrigado por você ter esperado até aqui e assistido esse vídeo até o fim. Tá bem? Um grande abraço. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.